Sou o Tikuna Baleto Tikuna Youtube Edim TK Sou o Tikuna Já passou de uma semana, quero te encontrar Minha linda morena Meu amor, que eu sinto por você Por um sonho Eu quero ficar ao seu lado Quando ninguém estiver ao seu lado Eu vou acreditar em você Quando ninguém acreditar em você Maru, maru, nua, na, um Choro, ma,u, ne,ri, cuca, nua, na, um Panei, maru, chá, maru, tamo, chá, na, nhe, nhe, nhe Cicu, ca, chá, nhe, chá, panhei Nu, agá, na, um Chá, má, chá, cú, bê, jê Divulgações, canal do som Tikuna Te amo, te amo Minha linda morena Dona do meu coração Te quero, te quero Minha linda morena Dona do meu coração Terminal do meu coração Grűnossio Minha linda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL